E agora temos a participação da Rádio Boas Novas 1270M de Belém do Pará com Sara Loame. Alô Sara, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia secretária. O Estado do Pará é destaque no cenário nacional e internacional na produção e exportação de minério. Entre os destaques estão o minério de ferro e a bauxita. A secretária, no mês de dezembro de 2011, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou a cobrança do valor de 6 reais por cada tonelada de minério extraído aqui do Estado. A medida está até sendo relacionada com uma recomposição de perdas de arrecadação com a lei Candir. Eu quero saber, da secretária, se essa medida poderá afetar a produção e a exportação do minério no Pará e também peço à secretária que faça uma análise sobre a situação do Estado em relação às exportações durante o ano de 2011. De fato, o Estado do Pará é bastante competitivo em vários produtos que o Brasil exporta e produtos importantes da pauta exportadora do país. Minério de ferro, alumínio e minério de cobre são os principais produtos exportados pelo Estado do Pará. O Estado do Pará é o principal exportador da região norte do Brasil e as exportações do Estado tiveram um aumento bastante expressivo em 2011. Cresceram quase 43% em relação ao que o Estado exportou no ano passado, atingindo 18 bilhões de dólares. De fato, nós acompanhamos com muita atenção qualquer medida adotada pelos Estados que, de alguma maneira, comprometam a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, mas nós estamos convencidos de que o Pará é muito competitivo em produtos com alta demanda no mercado internacional e, portanto, o desempenho do Estado em 2012 deve seguir sendo bastante positivo também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.